para mais uma reunião do Grupo Neurotrauma do Hospital João Estreis. Meu nome é Fernando, somos acadêmicos do grupo. Para quem está acompanhando aí no YouTube e ainda não segue nosso canal, já aproveita a oportunidade para seguir, para se inscrever e acompanhar nas nossas redes sociais também, para estar sempre por dentro das reuniões. Hoje nós temos aqui o prazer de receber o doutor Benício de Lima para a nossa palestra e o doutor José Aluísio como moderador. Estamos aqui também com o doutor Jorge Paranhos e a nossa coordenadora, a doutora Kélia Reijani, que vai fazer a introdução do tema e da palestra hoje. Doutora? Muito obrigada, Fernando. Hoje é uma noite extremamente especial e eu estou aqui me controlando para não conseguir falar e não me emocionar demais, porque o doutor Benício significa muito para mim. Significa não só muito para mim, mas para todos os residentes que tiveram a oportunidade de serem treinados por ele no hospital de base em Brasília. E eu posso dizer com segurança que tudo que eu sei de pediátrica, eu devo a ele. Eu aprendi muito mais do que neurocirurgia pediátrica, eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Vendo como ele trata os doentes, as mães dos doentes, até hoje eu acho que com certeza ele deve ter uma reunião semanal. Nós éramos o residente que passava pelo estágio, ele era obrigado, dentro das atividades obrigatórias, uma era a reunião com as mães, nós fazíamos uma roda de conversa com as mães, acompanhávamos o tio Benício no ambulatório e a forma como ele lida com as crianças e com os pais no ambulatório é espetacular. E a forma que os japoneses falam, né, kibishi, kibishi no sentido de ser exigente consigo mesmo, de ser muito disciplinado. Eu lembro até hoje, e acho que ele ainda corre nos corredores, aquele passinho apressado dele, a dedicação que ele tem à família, o equilíbrio que ele tem entre as coisas do trabalho e as coisas da família. Então tudo isso é muito inspirador e por isso essa reunião é, sem dúvida, muito emocionante para mim. Estou com o meu coração aqui pulando e sempre essa figura da tia Sandra permeando tudo, né? Porque eu não sei, ele não deve ter mais esse adesivo no carro, mas o tio Benício tinha um adesivo no carro que dizia assim, eu amo a minha dentista, né? Porque a tia Sandra é odontóloga. E esse movimento do profissional aliado com a família de ser um excelente neurocirurgião e ao mesmo tempo pai e esposo, tão presente, nos inspira até hoje. O doutor José Luiz, eu tenho a oportunidade de ter comido uns 300 gramas de sal com ele. E como eu o admiro, como ele é disciplinado e tem também uma vida fora da medicina, que também é extremamente inspiradora. e como eu admiro a forma como ele lida com a neurocirurgia de uma forma tão especial, tão excelente. Então essa reunião é muito, muito importante para mim, eu agradeço demais. E agradeço de uma forma especial ao nosso presidente, que está sempre presente, nosso presidente Paranhas, e é para ele que eu passo a palavra. Perdão, tem me demorado, mas eu realmente precisava falar cada palavra dessa. Com certeza que nós teremos uma reunião excelente. Muito obrigada mais uma vez, e Paranhas, por favor. Boa noite a todos, a família Neurocirurgia Mineira. Benício é meu amigo de muitos anos, muitos e muitos anos. Ele recebeu uma homenagem no ano passado, eu fiz questão de postar para ele todas as fotos que eu tinha da família dele, ele com a família inteira. A comunidade Benício Alton de Lima, eram quase 20, de todas as idades, até bebezinhos. E emocionou muito quando eu fiz isso. Eu acho que tudo que a Kélia falou é muito importante, a Kélia é uma pessoa muito profunda nos sentimentos dela. Ela sempre falou muito do carinho que ela tem pelo Benício, muito carinho. O Zé Luizio é uma figura ímpar da Neurocirurgia Brasileira, e eu sempre vejo o Zé Luizio como uma pessoa que tem a facilidade de pensar nos outros, de ajudar todo mundo. E por isso ele é um vitorioso, né? Papai do Céu olha muito para essas pessoas que têm preocupação com o próximo. Antes de eu passar a palavra para o Benício e para o Zé Luizio, eu queria só fortalecer uma coisa que a Kélia falou. Um grande professor meu da França, de Neurocirurgia Pediátrica, eu fui lá fazer o estágio com ele que o Virgílio mandou, e lá eu entendi o que o Virgílio queria aprender. Eu não gosto de Neurocirurgia Pediátrica, eu não gosto de operar criança. Por que o Virgílio me mandou para lá? Porque o Virgílio tinha na cabeça que qualquer Neurocirurgião aprender a lidar com o paciente, com a família, ele tinha que chegar perto de Neurocirurgião Pediátrica, que vocês são os deuses desse relacionamento. Vocês são os deuses de entender o sofrimento do paciente e a importância de se entender a família do paciente, do pediátrico. Então, o Virgílio me mandou para Lyon para isso, para me aprender com o cara, com o colega lá, o que era o respeito ao paciente, o que era o respeito à família. Eu entendi direitinho o recado do Virgílio quando voltei de lá. E o Beniz e o Zé são duas pessoas que são ímpar nessa forma de tratar a família, e talvez isso tenha sido a coisa mais importante que a Japa chamou atenção aqui, que é o grande legado que vocês vão deixar para a humanidade. É a maneira como nós, Neurocirurgiões, devemos nos reportar aos pacientes e às suas famílias. E muito obrigado por tudo o que eu aprendi com os dois nesses anos todos. Benício, a sua palavra. Obrigado pelas palavras. A de Kelly, então, toca o coração da gente. Obrigado por dizer que eu ensinei coisas para você, mas eu aprendi coisas com a Kelly também. E, aliás, eu vivo repetindo o que eu aprendi com ela, uma coisa fantástica. A gente chama, Mãezinha, olha aqui, como é que está o curativo do seu filho? E a Kelly falava, Dona Júlia, como é que está? Dona Tereza? Dona Estela? Eu digo, caraca, como é que ela consegue saber o nome de todas as mães? Mas isso ela chegou na residência, assim, ela tem um dom fantástico. Então eu comecei a me policiar, comecei a colocar nas evoluções, o título, tinha o nome da mãe primeiro, para poder esquecer, porque ela é fantástica. E a outra história é a história da Jéssica, mas isso eu não posso contar, não, né, Kelly? Porque depois encontra a mim, uma criança que... A Jéssica é uma criancinha que tinha uma astrofície que se chama Casmate Botalânico, depois ela conta essa história da punção do reservatório. Era muito, muito legal, muito legal. Eu gostava muito de mim, mas eu gostava mais da Kelly, com certeza. Bom, vamos começar logo a... Apresentação, né? Chegou aí, né? Tudo certinho, doutor Vinícius. Ok. Então vamos lá. Então, eu até tinha feito um título menos pomposo, mais humilde, até que ela até me ajudou a colocar essa colocação. O papel do nervo surgia na celebração dos caniópicos, e essa foto aí é a foto dos caniópicos aqui do Brasil. Inicialmente, vamos saber o que acontece quando se tem... Se dá gêmeos, né? Então, quando a separação se dá, nós somos ainda mórula, realmente nós temos gêmeos que são dicoriônicos e diamineóticos. Quando está o blastocisto, já são monocoriônicos e diamineóticos. Aí já pode acontecer algum problema. Quando o blastocisto já está implantado, aí é um córno só. E, às vezes, acontecem mais alguns problemas. E depois que a separação se dá, depois que formamos dicoriônicos, é que aparecem os gêmeos siameses. Então, os gêmeos siameses, eles são unidos por alguma parte do corpo e, eventualmente, são unidos por órgãos também. Pode compartilhar fígado, tem um rim único, um intestino único, um aparelho excretor único. E é comum eles terem malformações associadas, que dificultam muito a separação. A frequência, depende de onde a gente vai ler, a frequência do aparecimento dos gêmeos siameses. Vai de 1 para 75 mil a 1 para 200 mil. Alguma coisa entre isso, que são as publicações. Os craniópsis, é 2% deles. Então, é 1 para 3 milhões ou 1 para 10 milhões de nascimentos. Imagina só a dificuldade. Se é difícil cuidar de gêmeos separados, imagine os gêmeos que estão unidos. eles dormem em momentos diferentes, eles querem, estão em fome em momentos diferentes, um faz xixi e o outro não. Vai acordar, é complicado. E os cuidados unidos pela cabeça, às vezes tem que cuidar da respiração, um pode ficar gripado, o outro não. É muito difícil. A separação, então, os desafios são muito maiores. Mas, em relação aos craniópicos, as craniópicas que apareceram em Brasília, Liz e Amel, isso começou em 2018. Recebi com esse WhatsApp da Daniela, que é uma excelente médica que faz medicina de alto risco no Hospital Órgico de Brasília, que ela já colocou assim, no começo de 2018, já começamos o ano com casos complicados. Logicamente, como eu geralmente mando sempre, mando uma piadinha, já falei, manda a bomba. E a bomba que ela mandou é isso daí. Então, essas são as imagens que eu fui apresentado para essas imagens. Já tinha pensado em opções de interrupção da gestação. Eu disse, não, não vamos se interromper, vamos começar com a família. E essas são essas imagens fantásticas, as duas crianças unidas pela cabeça num filmezinho do Outração. É um dos primeiros, os mais precoces casos de diagnóstico intrauterino de gêmeos cranióticos. dez semanas de gestação quando foi feita esse diagnóstico. Então, a partir daí, da próxima ultrassonografia, eu já estava presente para começar com os familiares. Fui até a exceção daqui de Brasília, de Ceilândia, que é uma cidade satélite. Fui até Ceilândia conversar com o padre lá, em relação ao católico. Fui lá conversar com o padre a respeito do caso. Então, o envolvimento foi total. Então, se eu me chamar, desde quando isso existe? Nós temos informações históricas sobre isso. Eu gosto muito de história. Uma ação mais antiga foi o período Neolítico, talvez 6.500 a.C. Isso é uma figura que foi encontrada na Anatólia, em que tem essa, menos de um palmo de tamanho, uma deusa, ou seja, acha-se que seja uma deusa, com duas cabeças e a duplicação bem marcada no corpo. Isso parece que é uma coisa improvável, mas hoje em dia nós temos Abe e Brittany Hansel, que são duas norte-americanas, que elas são exatamente assim. Elas têm mais de 30 anos. Elas vivem, são professoras, elas dirigem carros, elas contam a história dela que a dirigir carro foi terrível, porque uma controlava o braço e a perna direita, e a outra controlava o braço e a perna esquerda. Como é que ela vai passar a marcha para passar na prova se tiver alguns problemas? Mas tem um filme que está no site dela, no Instagram dela, que a gente põe aqui, olha como elas sobem, descem escadas, dirigem carro, dão aulas, se viram, se viram completamente, então muito, muito bem, obrigado. Não corresponde bem aos siameses, mas eu vou mostrar alguns outros exemplos daqui a pouco, um pouquinho mais tarde. Então, para se tornar um gêmeo siameses, precisam ser monosigóticos, precisam ser monocoriônicos e mononimióticos, claro. Existem duas teorias sobre a maneira que se formam os gêmeos siameses. Podia ser a teoria da fusão, em que seriam dois gêmeos separados e se uniriam em locais mais vulneráveis, ou a teoria da fissão, quer dizer, não houve a separação completa dos dois gemelares, então ficaram presos em algum ponto. Eles podem estar unidos, os siameses, em qualquer parte do corpo, do crânio até o cócice, de frente, de costas, podem estar unidos de qualquer maneira. Quase a metade deles, 40% deles, são natimortos, e 30% deles morrem ainda nas primeiras 24 horas. Então, sobram poucas crianças para serem consideradas para cirurgia. Considerando que das que sobrevivem, algumas tem algumas malformações muito graves, reduz um risco maior. Considerando que, às vezes, elas nascem em locais do planeta onde ele não tem acesso à ciência e saúde, menos crianças. A frequência de meninas para meninos é de 3 para 1. Essa aqui é uma figura dos anos 1100, do século XII, de duas mulheres, ou pelo menos duas adolescentes, que estão, pelo menos parece que estão sobrevidas, sobreviveram, até perto da idade adulta, sendo craniópolis. Isso aqui a gente vê hoje em dia também. Então, isso aqui são dois exemplos também, de crianças, uma da Holanda e outras, essa da Filipina, são essas que estão fazendo aniversário aqui. Essas da Filipina estão em campanha para conseguir dinheiro para fazer a separação. Então, mas existem realmente no globo e as pessoas podem sobreviver e ter uma vida inteligente. As duas conversam e conversam assim normalmente. São pessoas que aparentemente são inteiramente normais. E a pergunta que vem é por que essas crianças são chamadas de siambistas? Então, a história é uma história até interessante. Aquele que eu falei antes, eu gosto de ler história, é gostoso ver a história. Então, esses irmãos Shang, Yang, Bunker, esse nome Bunker estiveram quando foram para os Estados Unidos. Nasceram no Sião, que hoje em dia é a Tailândia, em 1811. E quando eles eram adolescentes, um norte-americano passou e olhou e viu a oportunidade de ganhar dinheiro, expondo a essas crianças como uma coisa estranha, que se chamava de freak show, que existia nos Estados Unidos antigamente, e fez um contrato, talvez seja uma questão de eles terem sido vendidos pela mãe, um contrato de cinco anos, e foram levados para os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, eles foram expostos em circos, em salões, em teatros, tudo mais. Eles chamavam médicos famosos da região para testar que aquilo não era embuste, que eles eram realmente, era real, que eles estavam unidos. E eles começaram a rodar aos Estados Unidos ganhando dinheiro. Quando eles foram chegar à maioridade deles, com 21 anos de idade, o contrato expirou. Então, eles passaram, eles mesmos, a continuar com esses shows e ganhar dinheiro. E eles ganharam dinheiro, bastante dinheiro com essas exposições, as pessoas pagavam para vê-los, e eles chegaram a ganhar cidadania norte-americana, que era difícil para o pessoal, um asiático, ganhar cidadania americana. Eles se casaram, com duas irmãs norte-americanas, e o que é incrível, eles tiveram 21 filhos, cada um mesmo. O casamento era feito assim, fizeram duas casas, eles tinham escravos, tinham a fazenda de algodão, tudo mais. Passavam três dias na casa de um, três dias na casa de outro, três dias na casa de um, e assim foi sucessivamente, um casamento que durou muitos anos. Tanto assim, como eu disse, eles tiveram um, teve dez filhos, e o outro tiveram onze filhos. E algumas vezes, alguns médicos fizeram a proposição de separá-los. Mas como não era muito risco, imagina os anos 1800 fizeram a separação, se não fosse de risco, eles não aceitaram, mas combinaram de quando um, algum deles morresse, o outro iria realmente autorizar a separação. E um desses, desses gêmeos chiameses, o chiameses, o chiam, ele bebia, ele tinha doença cardíaca, e o outro não, o outro era mais certinho. Então, esse chiam morreu com 63 anos de idade, e aí ele, pelo menos, chamou o médico para separar, mas a demora do médico enxergá-los, ou talvez, por outra razão, duas horas depois, ele também morreu. Quer dizer, ele estava bem de saúde, quando o irmão morreu, duas horas depois, ele morreu. E ficaram o nome dos gêmeos chiameses. E como é que se separa esses gêmeos chiameses? A primeira tentativa de separação, que é conhecida, foi feita perto do ano 1000, em Constantinopla, exatamente depois da morte de um dos gêmeos chiameses. Foi tentada a separação, mas o outro gêmeo morreu três dias após. E isso, até hoje, no dia de hoje, quando são feitas tentativas de separação de emergência do que um dos gêmeos inéditos personal, os resultados realmente não são bons até hoje em dia. A primeira separação com sucesso realmente, que é uma coisa fantástica, aconteceu no ano 1689. E esses eram os chiameses que foram separados. Eles estavam unidos pelo abdômen, ele conseguiu fazer uma separação e os gemelares sobreviveram. Em relação aos craniópolos, era impossível, sempre foi impossível a separação. As tentativas de separação dos craniópolos sempre, nenhuma deu certo. Até o primeiro sucesso parcial em 1952, que ocorreu em Chicago, Grossman & Sugar, de novo, como eu disse, quem gosta de história, esse trabalho, ele é aberto, é open access, o cara conta em detalhes como é que foi a cirurgia. É uma coisa fantástica, porque a primeira investigação em 1952, ele fez arteriografia nas crianças, para fazer arteriografia, foi dissecção de caróteles, para poder funcionar as caróteles e fazer arteriografia. E o exame de imagem que tinha, não tinha tomografia, não tinha ressonância, não tinha pé, não tinha ultrassom, foi pneu-encefalografia. Ele realizou pneu-encefalografia e arteriografia. É o que ele tinha na ocasião, em 1952. E, a partir dele, ele partiu para a cirurgia. Na cirurgia, ele encontrou um seio dural circunferencial que era compartilhado pelas duas crianças. Então, ele optou para ligar as veias tributárias desse seio de um espaço. Quer dizer, um dos gemelares iria, ele tentou, para mim, dividir o seio em dois, não conseguiu, porque sangrava para burro, é lógico, imagina, dividir um seio. Então, ele foi, ligou as veias de um do lado e o outro, um gemelar, ficou com o seio dural, um circular, e o outro ficou sem, só com a ligação da ligadura das veias. É lógico, isso deu edema cerebral, edema cerebral, trombose venosa, e esse gêmeo não acordou e ele faleceu 34 dias depois. O que sobreviveu, mesmo assim, fez infarto venoso, fez hemorragia cerebral. Imagine, em 1952, nem as válvulas existiam. Ele fez uma cirurgia de Torquildsen, que é a derivação ventrículo-cistenal para tentar controlar, depois apareceram as válvulas e esse menino morreu aos 11 anos e complicação da deválvula de acessoria. Mas o cara era um herói. O cara conseguiu fazer isso em 1952, é uma coisa fantástica, um cirurgião realmente fantástico. A partir daí, alguns outros tentaram. A tentativa de se seguir nos próximos 25 anos, algumas com sucesso parcial, outras sem sucesso. Então, muitos eram considerados inoperáveis, um sentimento que persiste até hoje. Realmente, a mudança da visão de separação peniótica mudou nos anos 1970 para cá. Por que os riscos existem? Os riscos existem pela hemorragia intraoperatória maciça, que matou muitos desses meninos na cirurgia ou no pós-operatório. A possibilidade de edema cerebral, também por ligadura de veias, veias contributárias de seios, você liga para poder separar essa veia da adrenalina alguma coisa, vai dar um inchaço no cérebro, com certeza. Infartos venosos, edema, e vem também o outro problema dos flaps cutânicos. Imagina um crânio unido para o outro, falta um pedaço de pele muito grande. Então, haveria edema, necrose, flap cutânea, infecção, decência. Alguns dessas crianças têm uma descrição que foram colocadas com lama de, em cima do cérebro, lama de alumínio estéreo. A gente tem que ler essas, essas publicações dos anos de 1950 é fantástico, o negócio é dizer, nossa, como é que as pessoas faziam medicina dos caras realmente os pioneiros. Mas, é claro, o pioneiro tem que se fazer alguma coisa. O pioneiro faz alguma coisa, depois a gente copia e faz um pouquinho melhorado, e vai melhorando, e vai melhorando, e vai melhorando. O primeiro cara que subiu no Everest foi um herói. Hoje em dia, pelo menos no ano passado, no último verão, tinha uma foto do Everest que parecia de uma fila, faltava um guarda de trânsito de tantos alpinistas que tinha. A decência de estruturas com exposição de crânio, algumas das inscrições falam em reoperações para amputar o cérebro herniado pela pele, e o crânio aberto também, como é que eles fariam para expor, e fístolo, licorio com meningite. Então, infecção e edema cerebral eram as coisas que matam e que matavam, principalmente, essas crianças antigamente. Uma mudança radical foi quando começaram a se estudar mais, e esse trabalho do Ocona, eu venho classificar os cromiópagos, ele tem a classificação tipo 1, 2, 3, parcial, total, que isso aí ajudou bastante, e começaram a ter alguns casos de sucesso a partir daí, quando começam a se estudar mais. Mas uma classificação fantástica também foi de 2006, de Stoney e Goodrich, que eles aproveitaram a classificação do Ocona e deram um ajeitado, tornando essa classificação muito mais prática. Então, dividiram em dois tipos de craniópodos. O craniópodos, basicamente, essa divisão foi baseada se eles compartilhavam ou não seios venosos durais. Então, se eles compartilhassem seios venosos durais, eles chamaram de craniópodos total, aproveitou a classificação do Ocona. Se não compartilhasse, então, seriam os craniópodos parciais, que são esses tipos, angular, angular, occipital, ou até verticais, sem compartilhamento de seio. Esse trabalho deles, ele foi feito, dando uma olhada, em 64 casos de craniópodos que foram, porque tinham sido publicados. Ele olhou, estudou com afim, com alguns, ele chegou a telefonar para os autores para saber como era, ou para falar numa das cartas. Então, o que se sabe é o seguinte, cerca de metade dos craniópodos são desse tipo aqui, vertical, 50% são desse tipo, vertical, e todos eles compartilham o seio venoso. E o seio venoso que o senhor compartilha quase sempre é um seio circular. 30%, quer dizer, metade são os verticais, um terço são do tipo angular, também compartilhando o seio venoso. Compartilhou o seio venoso, filho craniópodos total. Então, sobra entre 25% e 30% desses casos aqui, que são os menos frequentes. E toda vez que tiver esse seio venoso, esse aqui é do trabalho original dele que eu tirei, tem o seio venoso circunferencial, que geralmente ele não está no meio, ele está mais para o crânio de alguns dos gemelares, que geralmente esse gemelar vai ficar com isso. Foi isso que o Sugar tentou fazer na primeira cirurgia de 1952, ligou essas veias, deu uma demonstração neural violento nos gemelares. Essa é uma história da evolução, eles começaram a fazer os flaps de pele e eventualmente ligadura em vários estágios, foi uma coisa que apareceu com o Conor em 1970. Em 1980, começaram a usar os modelos em plástico, em resina, em 3D para ajudar a estudar. Em 1980, também ficou disponível a tomografia computadorizada, que dá para estudar mais as imagens, as angiotomografia. Dez anos depois, apareceram a ressonância. E agora, nos últimos 20 anos, nós temos as imagens muito mais modernas, técnicos de luz estão mais modernas, o microscópio está moderno, os modelos são melhores, neuroimagem, de ultrassom, navegação, tem tanta tecnologia que tudo isso vem para facilitar. Então, voltando ao primeiro contato que a gente teve com as crianças, o problema foi apresentado para a gente ainda dentro do útero, se tem solução, haveria solução, nós fizemos essas perguntas, achamos que sim, que tinha solução, se era possível ter um bom resultado, também é possível ter um bom resultado, tem publicações mostrando bons resultados. e aí, isso a gente consegue fazer isso, isso foi aqui em Brasília. Na época, em 2018, o nosso Hospital da Criança, ele foi inaugurado em dezembro de 2018, na verdade, começou em janeiro de 2019, então, estava com a criança na barriga da mãe e estava na esperança de fazer o procedimento quando o hospital fosse preparado. Então, teve a gestação da Liz e da Mel e a gestação do Hospital da Criança de Brasília correram paralelos. Temos recursos em um ano, na cidade, sim, talvez no hospital que estava começando, não. Recursos materiais precisava requisitar, correr atrás, isso tudo. E o local adequado, né? Alguns hospitais privados até se ofereceram para fazer isso. Uma sequência que a gente usou foi isso, método de análise e solução de problemas complexos. Você identifica o problema, você observa, você estuda o problema, você vai estudar e aí você desenvolve um plano de ação para tratar isso. São oito pontinhos. Aí você faz a ação e depois vê se isso deu certo. Se deu certo, beleza. Se não der certo, você volta, corrige e começa tudo de novo. Mas é uma coisa só de sequenciar, de, vamos dizer assim, classificar e de ordenar o nosso pensamento. Então, a primeira coisa é observar o problema. Então, a partir daquele diagnóstico que eu não estava presente na primeira reunião, falamos com a família, fizemos a revisão com a família, explicando qual era o problema, depois que me disse mais com o resto. Ultrassonografia quinzenal, que eu estava presente nas ultrassons, uma ressonância feita durante a gestação, pesquisa de malformações associadas, logicamente, o segmento pré-natal estava seguindo, com suporte psicológico, social, isso em outro hospital que não no nosso, no hospital maternidade. Então, o primeiro problema chegou aqui a primeira ressonância magnética. Então, o que parece, quando a gente olha isso, poxa, mas aqui os cérebros não estão encostados. Então, vai ser tranquilo fazer essa cirurgia de separação. Vai ser um momento de separação, de separar as duas meninas, essas ainda estão no útero da mãe. Então, quando nascer, vamos ver o que nós vamos conseguir fazer. E é lógico, a gente tem que pegar informações. Se eu vou estudar o problema, além de ler a respeito, vamos pegar figuras que sabem o seu problema, que trabalham o seu problema. Na ocasião, o Jim Goodrich, eu trabalhava no New York, faleceu, infelizmente, de Covid, era um cara que tinha mais publicações a respeito sobre o tema. E amigo da gente há mais de 20 anos. Ele, a primeira pessoa que foi contatado com ele, quando vi as imagens, já conversei com ele já pela internet. Olha, estamos com esse caso aqui em Brasília. e aí ele se mostrou interessado, começou a me dar dicas de como é que vai fazer, como é que não vai fazer, como é que não conseguia a respeito disso. Então, perspectiva de sobrevida, ele sempre falava em procurar malformações associadas, que não tinha nada. As perspectivas do tratamento, onde seria feito o tratamento, se nós disponhamos recursos materiais, recursos humanos, e se fazia, se faria cirurgia em vários estágios. Ele sempre foi pré-coronizador de cirurgia em vários estágios, ele desenvolveu isso também, junto com a carreira médica dele, fazer cirurgia em vários estágios. E a qualidade de vida que se esperava desses meninos. Esse aqui é um trabalhinho de 2011, somos gemelares, estão mostrando a possibilidade de gemelares de ser de 2011. Então, tem mais coisa nova agora, porque na última década apareceu um número muito maior de craniópolis separados. Então, a possibilidade de ter gêmeos seria 1 para 80, gêmeos cianeses 1 para 75, e os gêmeos craniópolis 1 para 2011. E, ao mesmo tempo que aconteceu, as crianças de Brasília ainda estavam dentro do útero, em Ribeirão Preto, eles estavam fazendo a separação de craniópolis unidas pelo vértice do crânio, são cranióticos verticales. A cirurgia lá foi feita em quatro estágios. Então, além de eu estudar no papel, nós fomos estudar em Loco, eu fui até Ribeirão, está aí a foto do Dr. Helio Rubens, o Gudris, que ia também para todas as reuniões, sempre ia na véspera, porque tinha um briefing na véspera, o Ricardo e o Marcelo Volpon, do time lá da família cirurgia da Estória da Criança de Ribeirão. Então, eu fui lá assistir, vi como é que era, e, logicamente, vamos adaptar o que nós temos aqui para fazer semelhante em Brasília e para aprender, realmente fazer um aprendizado, isso é um aprendizado prático também, tivemos até a sorte de ter isso, de começar. O primeiro plano de ação, então, era o parto. O parto seria um parto cesariano, o mais eletivo possível, é casos, como eu disse antes, quando são feitas interrupções de emergência, o risco de morte é um risco bastante grande. O suporte multidisciplinar, conversamos com o pessoal de um hospital materno infantil aqui, o HB, da neonatologia, anestesiologia, cirurgia pediática e, logicamente, nós da neurocirurgia, sob o momento do parto, inclusive com o plano de ação alternativa em fase de morte de menores, porque esse hospital maternidade não teria condições de suportar uma cirurgia de separação mesmo assim de emergencial. E o que aconteceu foi que os meninos nasceram, as meninas nasceram de emergência, então, o trabalho de parto é hoje, é hoje à tarde, parei tudo e estava fazendo, correr para lá para ver o que estava acontecendo. O time da obstetrícia era o time realmente que estava preparado e já tinha estudado o caso e tinha decidido que ia fazer o parto. O anestesista não, foi anestesista de plantão. O neonatologista realmente já tinha alguma informação sobre o caso, não tinha falado com ele pessoalmente, mas ele já estava sabendo, então, isso até me ajudou. Mas, e, logicamente, telefonei para os plantonistas da Solivase, olha, não pede cirurgia agora não, porque se acontecer alguma coisa, estou correndo por aí para fazer uma cirurgia excepcional, mas correu tudo bem, e aí está o parto das crianças, as crianças nasceram parto do César, nasceram muitíssimo bem, e eu, como eu disse, eu corri lá para acompanhar também se tivesse alguma coisa de ponto de vista no cirúrgico, certamente não teve nada, as meninas nasceram, choraram logo que nasceu, foi um momento assim, bem, bem assim, até emocionante. E aí, no momento da assistência, esse tubo que vocês estão vendo aqui, não está, não foi intubação, não, foi um tubo que chegou só até o faríngeo dando oxigênio, porque realmente ia ser muito difícil intubar as meninas tão juntas que elas estavam, não é? Então, mas elas estavam respirando, chorando, de maneira natural, pesaram em conjunto 3,770, que é um peso bom para crianças que são prematuras, não encanta, 24 semanas, mas estavam muito bem. E aí, vamos fazer a verificação, quer dizer, já teve a ação do parto, correu tudo bem nesse primeiro momento, a equipe disciplinar teve alguns furos, porque foi de emergência, afinal, as pessoas estavam preparadas para fazer isso, o pessoal da obstetrícia, a cirurgia veio, a neurocirurgia veio, mas a anestesia, por exemplo, não veio. E aconteceu esse outro momento, que eu vi lá acontecer em Ribeirão também, todo mundo que estava no hospital, apesar de, imaginei que ninguém estava sabendo, o corredor do centro cirúrgico ficou cheio de gente, curioso, olhando, as meninas saíram da sala de parto para fazer o primeiro atendimento da metodologia, estava um formigueiro de pessoas em torno a gente. Então, as alternativas poderiam ser sido feitas, se realmente, se não fosse ter emergência, seria realmente, a gente podia se precaver mais quanto a isso. E as meninas nasceram, e três dias depois, fizemos os primeiros exames de mágica. Então, estão aqui as imagens das meninas que nasceram, o que que era, e rapidamente, a gente já conseguiu o primeiro, o primeiro modelo, conseguiu isso, em menos de dez dias, o primeiro modelo, por sinal, o primeiro modelo, o Gudrich levou para ele de presente, mostrando que os cérdios, aparentemente, estavam separados, e um pedacinho do cérdio de uma entrava no crânio da outra, isso aconteceu da outra, entrava no crânio de uma também, isso ajudava a gente a delinear qual vai ser a nossa programação de trabalho futuro. Então, o plano de ação, como é que nós vamos fazer agora que nós estamos com as menininhas, estavam muito bem, tiveram alto, estavam em casa, como é que nós vamos fechar ou separá-las? Uma coisa é fechar a pele, se vocês olharem essa reconstrução em 3D do exame das meninas, a falha de pele que tem é muito grande, onde é que ele vai tirar a pele daí? Algumas soluções, foram feitas algumas discussões de fazer um enxerto da região interescapular, pediculado, de microcirurgia, mas as publicações mostram realmente que o caminho é ter a pele do próprio crânio e pele, com expansores de pele que realmente é o caminho a ser seguido. Então, a gente pensou, processou e desenhou para o fechamento da pele seria através desse procedimento. E o que se pensou de programou e fazer seria fazer essas incisões sinusóides, de um lado e de outro. Quer dizer, a primeira, houve várias discussões a respeito disso, que queriam deixar fechar para a segunda intenção, sejam plásticos, não nasceu em meio da ficha licórica. Então, o que se imaginou foi isso. depois que elas estiverem separadas, um pedaço da pele que seria da outra gemela ficava para a nutrição de uma delas. A conta que a gente fez foi que a base fosse a metade do comprimento desse enxergo. Isso, teoricamente, evitaria a necrose da extremidade do enxergo. Mas, para proteger mais, como ia fazer a colocação de expansores de pele, primeiro ia fazer um tapete de pele e crânio e depois o jaquetão da pele fechando. Então, isso iria reduzir mais ainda a chance de ter ficha licórica que iria fechar de maneira mais adequada. Foi feita uma coisa parecida com esse desenho que a gente fez. O osso, para fechamento de osso, vocês viram que a falha osso é muito grande. Então, nós imaginamos que a gente faria uma outra crânotomia da região parietal, iria separar a tábua interna da tábua externa e aí teríamos uma quantidade de osso, não só para a parte doadora, mas para a parte receptora, fechar aquela falha osso muito grande. Duromata, enxerga heterólica. Não tem como tirar a pele crânio para fazer isso, porque a pele crânio não queria usar para proteger, para reduzir a chance de ficha licórica. Fácia lata no bebezinho pequenininho era muita coisa para ser retirada. Então, enxerga heterólica, realmente. O cérebro, a separação do cérebro pelas ressonâncias, na primeira ressonância entre a úteras estavam bem separadas. Nas seguintes, parecia que tinha alguma interdigitação e provavelmente um pedaço de cérebro de um estava dentro da caixa prendendo da outra. Era possível que ele teria que estar exportado. E as veias, fazia a venografia, fez a venografia com ressonância e não tinha nenhuma veia calibrosa, não tinha nenhum seio venoso. Então, o plano de ação envolvia realmente um trabalho em equipe com cooperação, sempre houve cooperação, sempre conversava, ouvia a opinião de todos. A dedicação foi extremo, o negócio realmente foi muito emocionante porque todo mundo que chegava estava extremamente dedicado. O planejamento foi feito, ver feito, ter feito, estudamos técnicos, variamos a técnica que a gente queria fazer, treinamos junto com o pessoal da enfermagem e sempre com otimismo. essa aqui foi uma decisão porque em craniópolis totais, que compartilham o seio venoso durais, a cirurgia em múltiplo estágio talvez seja a única maneira que consiga melhorar a circulação venosa. Você vai lá, liga algumas vezes e volta, espera formar circulação venosa colateral e alguns meses depois faz uma nova cirurgia, liga mais algumas veias e volta de novo. Há risco de veias que são compartilhadas restantes alargarem, mas na maior parte das vezes elas vão realmente criando as circulações colaterais. Isso diminui o edema cerebral, reduz o risco de infarto venoso, mas sempre esse risco está presente nos craniópolis latais. No caso de Brasília, as crianças não tinham compartilhamento de denagem venosa, a cirurgia foi programada em um estágio. as vantagens disso aí seriam porque as descrições que tem prévia das cirurgias feitas em um estágio é que a pele é operada e reoperada, operada e reoperada, às vezes qual o risco de fazer decência, de ter infecção. Então, se fizer de uma vez só, a gente reduz essas possibilidades de ter isso. É por isso que a gente foi realmente fazer de uma vez só. Então, o plano cirúrgico foi, número um, expansor de pele e, número dois, separação, duas cirurgias. As imagens foram feitas sempre sobre sedação. Nós tivemos vários modelos em 3D que foram feitos aqui em Brasília mesmo e foi feita a confirmação que não tem compartilhamento venoso-dural. O seio sagittal de uma passa longe do seio da outra. As consultas foram feitas multidisciplinares para as meninas. Nós chegávamos, sabíamos, já recebíamos, alguém do hospital recebíamos, já levávamos dentro de uma sala especial. Tinha até um suco de laranja, um pão de peixe lá para a gente. Um dia a gente não tem mais isso. um planejamento especial com anestesia, extremamente importante, a fisioterapia mais importante, a plástica e a neurocirurgia. Esses são realmente os carros-chefes do time. De novo, cooperação. Cooperação foi muito grande. Essa foi a foto de uma das visitas multidisciplinares em que tem assistente social, psicólica, fisioterapeuta, neurocirurgia, elogios, cirurgia plástica, anestesia, nutricionista, está todo mundo lá para cuidar das meninas. E as meninas e também uma coisa que toda vez que chegava o cirurgião plástico desenhava, marcava na pele como é que ia ser feita a incisão. Na visita seguinte, ele fazia uma marcação diferente, porque a gente tinha discutido diferente como é que ia ser. Os ambas de imagem foram feitas nas nossas próprias no hospital, tomografia sob sedação. Nesse momento também foi um momento de testar se elas compartilhavam circulação, se injetava adrenalina em uma, olhava se alterava adrenalina, tatropina em uma, olhava se havia modificação na frequência cardíaca da outra. Então, dois monitores, dois anestesistas, os familiares, a mãe e a avó assistindo na salinha do lado, todo o movimento que eu estava conversando. o que estava acontecendo. A ressonância magnética exigiu mais uma programação especial, porque se elas precisavam ser sedadas, eu preciso de dois carrinhos compatíveis com a ressonância magnética no mesmo hospital. Ninguém tem isso. Então, o que a gente conseguiu foi num hospital da rede privada, o cara não marcou ressonância em um dos hospitais no dia, no dia de domingo, então, no dia de domingo, ele trouxe o carrinho da anestesia de um dos hospitais da rede, quer dizer, o hospital tinha duas, dois aparelhos de ressonância magnética, um dia, domingo, ele fechou a ressonância e deu um do lado, levou para lá, foi feita a intubação com o auxílio da cirurgia torácica, que estava lá também, que não era do nosso hospital, a cirurgia torácica foi lá também, a gente pedia de conseguir, foi feito os exames de ressonância magnética nessa maneira, um dia, domingo, tudo especial, as meninas do SUS, elas são da Ceilândia, ficaram na UTI desse hospital privado para a recuperação da anestesia, e tudo isso, o pessoal, tudo cooperando, eu levava, ainda bem que tinha um trânsito bom com esse pessoal, e o que emociona o pessoal, eu levava os modelos 3D, ajudava para isso, levava o modelo, olha o que eu tenho aqui, o meu problema é esse, eu estou no hospital do SUS, e preciso fazer uma assinância, se eu não tenho dois carrinhos da anestesia, nem pagando no ativo privado, eu consigo, mas o cara, não, vamos fazer isso de domingo, marcou no domingo seguinte, foi tudo realizado, olha só que fantástico, é aquele, como eu disse, tem umas partes do cérebro que estão interdigitadas, e talvez umas pequenas partes fundidas, é isso que a gente fez também, e aí vem, essas coisas, como obter recursos, eu estava no hospital que estava, como eu disse, em formação, iniciando, o hospital realmente se mostrou, a direção do hospital sensível a fazer isso, equipamentos, equipamentos que não tinha, mas eu fui pedir as empresas, a Meditronic colocou dois craniótipos, mais, lá para atender, insumos, a Johnson colocou placas absorvidas, assim, uma variedade grande, levou para a joia, às vezes levavam tudo, cotanóides especiais, pessoal, pessoal da sala da criança na época não era treinado, mas veio gente de fora, uma boa, veio gente me agradecer, quase chorando, dizendo, pô gente, muito bem que você me deixou participar disso, a cooperação realmente foi fantástica, então, tem uma frase legal do Christopher Lloyd, que os sonhos primeiro parecem possíveis, depois parecem prováveis, daqui a pouco os sonhos se tornem inevitáveis, vocês conhecem, que é o doutor Emmett Brown, de Volta para o Futuro, e fez também, falar em tio, o tio Fester, da família Adams, essa é uma frase muito legal, então, o momento, continuamos a cirurgia, nós temos que colocar os expansores de pele, mas se eu coloco o expansor de pele numa criança muito nova, ele vai mais comprimir o crânio do que expandir a pele, então, o momento expansor de pele, esperando chegar, a criança ficar mais velha, após os seis meses, o desenho das decisões, de novo, anestesia, posicionamento, como ia ser feita a intubação, auxílio da cirurgia torácica, a cambalhota para fazer dos dois lados, mais reuniões, e a gente ia, são reuniões à noite, que nós fomos a um hospital, um dos hospitais que tem cirurgia plástica, para discutir esses casos, cheio de modelo do lado, meu computador, acho que todo mundo conhece, que é do Iron Man, aqui na capa, e esse é um dos modelos que eu entreguei para o cirurgião plástica, e assim como ele me entregou no dia seguinte, como ele tinha feito a marcação, riscou todo o modelo, aí eu falei, não, cirurgia plástica é muito fácil, é só cortar onde está marcado, e está tudo resolvido, está tudo feito. Precisamos sempre de ajuda e de outras especialidades, nutrição, para não ter nenhum problema, fisioterapia, trabalhou muito para aumentar o ângulo entre os dois crânios para facilitar a intubação, e funcionou realmente, e com suporte à psicologia e da assistência social. De novo, mais reuniões, porque nós passamos a perna, fizemos reuniões noturnas, treinamos, como é que ia ser feita a cambalhota à noite, lá no hospital, e vinha o pessoal da enfermagem, essas cirurgias foram feitas aos sábados, e no dia, uma coisa que nós inauguramos lá também, foi colocar uma com a cor amarela, a outra com a cor de rosa, então, a mel ficou amarela, a lisa ficou em cor de rosa, não só os aparelhos, como os médicos tinham cuidado dos determinados pacientes, e até os próprios medicamentos, vinha seringas com a cor de rosa, seringa com a rota amarela, e até na sala de reserva de equipamentos era amarelo ou rosa, para não misturar, para não trocar. E isso aí, essa coisa, parece uma coisa simples, uma coisa fantástica, inclusive na hora da cambalhota, que colocou os expansores de um lado. debaixo da pele. Vai colocar os expansores do outro, o tubo de quem que é, o fio de quem que é, o soro de quem que é, o soro está com toda uma carne de rosa e amarela. De novo, a equipe multidisciplinar, está aqui a cirurgia torácica fazendo a intubação, a cirurgião plástica fazendo as marcações, e mais tarde, a injeção do soro para conseguir foi realizada de maneira muito lenta. As sessões foram sessões frequentes durante três meses de rogazinho. Nós tivemos publicações que tinham muitos problemas desses expansores, escara, dor, maltrato, tudo mais. Então, se vocês olharem numa da sequência desses soros aqui, nós estamos jetando 10 ml, 5, 10, mas quando chegou aqui 21 de março, jetou 15 ml, houve perenite, teve dor, então a gente retirou o soro, faltava. Então, com isso, a gente conseguiu realmente, de um começo que tinham só os expansores debaixo da pele, uma expansão considerável da pele e as crianças estavam extremamente confortáveis. Elas estavam brincando como antes. As meninas toleraram esses expansores de pele de uma maneira fenomenal, fenomenal, e as peles ficaram todas cor de rosinha e bonitinha. Sessões de fisioterapia continuaram funcionando, mais exames foram feitos para avaliar como vai ser, isso é na véspera do procedimento cirúrgico realmente, final de separação. E, como elas não tinham compartilhamento de grandes veias, elas não tinham malfunções cardíacas, cardíacas e renais, toleraram bem os expansores, mas isso é mais um modelo, o modelo da pele do creme, então nós fizemos a programação de fazer a ressecção. Elas iriam ficar de frente depois de muitas discussões, a posição que tinha uma posição de esfinge, não é de carinha, para a outra. E como é que elas iam ficar na área dessa posição de esfinge? Então, nós modelamos, vocês estão vendo aqui atrás, desenho de espuma, nós fizemos uma caminha cirúrgica expressamente para as duas, que ela estava separada do meio quando a mesa fosse dividida e ia um para cada lado. A cama está sendo desenhada aqui, fabricada, aqui depois de fabricada, com suporte e mais reuniões. O planejamento foi uma coisa demorada. E o ensaio, à noite, na antivéspera da cirurgia, com todo o time, o Gude esteve aqui de novo, amigasso, adora, a caiperinha, acho que eu vim ao Brasil só para tomar caiperinha, discutindo sobre como era, como sempre foi de uma ajuda fantástica. Na véspera da cirurgia, de novo, foram remarcadas, à noite, o LM, que é o que é da Liz e da Mel, o nome das duas crianças. E essa foi uma coisa que a gente deixou pronta e ficou afixada na apótese de cirurgia. A programação da cirurgia vai começar de seis da manhã e terminar às duas da manhã no dia seguinte. Então, o primeiro momento era as cores azul para anestesia, amarela para cirurgia torácica e rosa para cíclo. E a neurocirurgia em verde. Então, a neurocirurgia começaria, porque um dos problemas que nós vimos que ele queria matar é fístula licórbica. Então, nós começamos com treinagem lombar externa antes de começar a cirurgia. Depois, anestesia, cirurgia plástica que iria fazer os retalhos. Está aqui a posição que as meninas ficaram. Como a cirurgia plástica começou o procedimento deles. Todos foram identificados no peito. Dessa vez, nós estávamos com o govo, na segunda vez, com o govo rosa e amarelo, com a Liz e o amarelo. E tinha uma placa fixada, um cartaz fixado para saber que momento de cirurgia estava acontecendo. Então, toda a equipe seguiu o que foi fixado para ele. Então, foi a gente seguir a regra. A craniotomia começa nas duas horas da tarde. Fizemos a craniotomia e, numa sala, ao lado, nós já deixamos planta para cirurgia plástica separada, estava interna e estava externa. Nós prosseguimos com a separação do cérebro, abertura da dura mata, a separação final. E, no final, não conseguimos fazer às sete e meia. Na verdade, a separação das duas crianças. E, depois, entrou de novo a cirurgia plástica. Depois que a gente fez o fechamento da dura mata com enxerga, a cirurgia plástica entrou. Só que a pele estava um pouquinho muito fina, as placas de parafuso não foram utilizadas, precisavam só o fluxo. Então, isso foi tudo jogado. Isso é um aspecto, uma foto do microscópio, nós começamos a fazer a dissecção. Nós tivemos que amputar um pedaço do cérebro aqui, isso aqui deu para abrir, mas isso aqui não deu para abrir. Tem uma parte que teve que fazer a dissecção. E, continuando, o final da cirurgia seria às duas e meia da manhã. Foi basicamente isso que aconteceu. Enquanto estávamos lá, está vendo aqui, eu e o Márcio fazendo a separação da parte cerebral, na sala ao lado estavam os cirurgiões plásticos separando a tava interna e a tava externa. Assim, quando acabasse, o sistema já estava todo pronto, tudo preparado. E uma coisa que realmente ajudou bastante a gente, botamos um telão na sala ao lado que tinha cafezinho, suco, comidinha, e aquelas pessoas que ficam, primeiro limitamos a entrada de muitas pessoas, mesmo assim enche o centro cirúrgico, mas para não ficar ninguém na sala, ficava nessa sala que, como disse, tinha cafezinho, tinha lanche, o Adorno trouxe uma máquina num café que ele planta aqui em Brasília, um café, então, meu, é café arábico, ele não tem café robusto, é muito agradável, realmente. E essa é uma foto, uma imagem significativa de sair. Quando a gente tá fazendo o fechamento da dura mater, nem parece que tá fazendo a surgida de separação das clandiotas, Elas estavam numa mesa só, separamos, então foi um pro lado, o outro pro outro, não tinha que ir pro lado pro outro, mas além dos anestesistas, do fotógrafo, do instrumentador, poucas pessoas na sala, quase ninguém na sala. Então, nós conseguimos eliminar muito isso. Esse é um aspecto final, os enxertos que foram colocados e o aspecto final da estrutura, aparentemente, tudo muito bem. E a parte final, quando a gente foi entregar pra Camília e pro Rodrigo, entregar as duas filhinhas separadas, o Gudes ficou lá até essas horas, realmente, entregando as crianças, é uma ação de emoção e sempre tem aquela coisinha, o que a gente faz com as meninas, um lacinho amarelo pra uma e lacinho amarelo pra merro e lacinho de roda pra lixo. A gente sempre fazia esse lacinho de gás porque o bonitinho não deixou de acontecer nesse dia também. Essa é uma foto, um filme, né, do pessoal do hospital que fez. Quando a mãe, a Camila, tá vendo a filha pela primeira vez separada, ainda tivemos muitos outros encontros depois disso. essas camisetas foram os pais que fizeram pra gente, distribuímos pra todo o time. Essa na visita pós-operatória, já no domingo, o time todo. Vocês estão vendo aqui o Farina também, que veio de Ribeirão Preto, muito gentil, que veio de Ribeirão Preto, o Sr. João Plástico lá, que acompanhou o caso também, sempre, toda ajuda é bem-vindo, tudo, tudo é muito bem-vindo. E dali nós saímos, pelo amor de Deus, pra tomar um vinho que ninguém de ferro vão comemorar no dia seguinte. E essa comemoração, como eles voltavam em horário diferente, cada um saía do meio da festa, a gente ficou lá até o último visitante nos abandonar. Uma relação que teve com a mídia, isso é uma coisa importante, nós não formamos a mídia, ficou muito mais tranquilo trabalhar, mas logo após a relação da cirurgia, foi avisada, a vida foi convocada, foi informada, foi fundamental esse apoio da equipe de comunicação do Hospital de Base, do Desculpe, do Hospital da Criança. E o time, apesar de eu estar lá, eu estava mais coordenando, essas pessoas, todas, 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 eu conversei com elas pessoalmente, pedindo alguma coisa, todos eles, foi extremamente importante, eles iam ficar capenga com a nossa cirurgia. E o pessoal também das empresas, as empresas também colaboraram sem vencimento, foi tudo por vontade de cooperação, de ajudar realmente medicamentos, insumos, tudo isso eles conseguirem. Esse é o pós-operatório, já é imediato, a drenagem lomba externa da Alice, 24 horas que ela levantou e soltou, mas houve necrose realmente da ponta dos enxetos. Então, houve necessidade de fazer debridamento, curativos, isso foi uma coisa que aconteceu, talvez alguma coisa do detalhe, mas não houve ficha licórica em nenhum momento, não houve nenhum comprovimento das crianças. Essas são imagens, uma pós-operatória imediata e outra feita um ano após o procedimento, mostrando a área doadora do enxeto, você põe fragmentos menores, mas é onde fica melhor. E a área receptora, porque a duramata tem uma duramata que não é autóloga, é heteróloga, é uma faixa de colágeno, então o osso não pega muito bem. Mas esse é o resultado e as meninas continuam, esse é o resultado, já passaram, o primeiro aniversário delas, passaram ainda no hospital, isso aí, com alguns meses saíram do hospital, as duas já estavam andando, caminhando, são imagens cedidas pela mãe. Um aniversário da cirurgia, elas voltaram a ser capa dos jornais, que apareceu jornal, televisão e tudo mais, agora já estão lá, não aparece tanto assim, mas como estão as meninas, estão muito bem obrigadas. Então, vamos finalizar as conclusões, qual é o nosso grande aprendizado? A cooperação foi fundamental, a cooperação das equipes e todo mundo tentou cooperar, isso aí era fantástico. Todo o time estava aberto a ideias de todos, alguém falava, discutia, mas não houve nenhuma briga. E todos estavam felizes, né? Nós procuramos diferentes e experientes opiniões, as pessoas já fizeram isso realmente, ajudaram bastante. Nós tivemos suporte à comunidade, suporte ao hospital, suporte à empresa. Tem essa foto aqui que eu acho extremamente emocionante, eu fiquei sabendo só depois, o pessoal deu apoio do hospital fazendo orações na porta da sala de cirurgia, isso é muito legal, muito legal, isso aí é quebrar as pernas da gente, amolecer o coração. E aí, então, o resultado das duas menininhas, como elas estão, agora, essa é a foto do ano passado, essa é a foto desse ano, elas foram rainha da pipoca na festa de São João da escola, logicamente, eu tive que comprar pipoca, a Sandra comprou também uma, duas vezes a pipoca da gente, essa aí, como elas estão no aniversário delas, olha como elas estão realmente pulando, pulando, pulando a festa de aniversário, essa é a festa de aniversário, esse é o meu neto, tá? Esse não é, e as duas menininhas nós fomos à festa e continua ainda, pessoas fantásticas, a família também, a família excelente, a família dos meninos. E agradecer com tudo realmente ao nosso... Professor Vinícius. Ufa, eu acho que andei demais, Faltam um minuto só para as oito. Não, não de forma alguma, professor, muito obrigado pela aula, fantástica, realmente uma história linda de deixar sem palavras, assim, tanto pela 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 coisa da técnica, quanto do da história que chegou até ela, de cooperação, realmente inspiradora para todos da área. Agora, eu gostaria de convidar o professor José Aluísio para comentar, apresentação e para dar uma moderação com a gente. Fernando, obrigado. Assim, é uma missão quase impossível comentar uma aula dessa, ela é auto explicativa, auto emocionante e tudo. Bom, eu só quero dizer umas coisas antes, primeiro, agradecer o Paranhos e a Kélia pelas palavras, Paranhos é um amigo de longa data, o mais mineiro dos cariocas, e a Kélia, eu já disse várias vezes, ela mantém uma tradição de mais de 30 anos viva e só melhorando, que são essa cultura e essa coisa que a gente tem das reuniões da Neurocirurgia Mineira. Então, são duas pessoas excepcionais que estão mantendo isso aí. E falar do meu amigo Benício, você falar de amigo é difícil, porque fica parecendo puxação de saco, Benício, nós somos companheiros há muito tempo, vocês viram aí, quem não conhecia, agora o conhece, não precisa falar nada da pessoa, e assim, mais do que companheiro, Benício, quando eu era aí um jovem pretendente à Neurocirurgia Pediátrica, ele me ajudou muito, me ajudou a mostrar os caminhos, mostrar os atalhos, então, eu sou muito grato a ele, a tia Sandra, que sempre foi uma amiga nossa de primeira hora, amiga da minha esposa também, então, assim, é uma família maravilhosa, e hoje é uma família que está próspera, está fecunda, já tem netinhos e tudo, e são pessoas excepcionais, né, Benício começou falando de uma paciente chamada Jéssica, né, Jéssica é um nome danado para Neurocirurgia Pediátrica, não sei o que acontece, mas tem muito, e ele contou da história dos gêmeos, do Shang e do Eng, né, e essa história é sensacional, a Kelly gosta que eu indique livros, né, então, tem dois livros da história do Shang e do do Eng, esse aqui está no Kindle, né, separable, é a história biográfica deles, né, uma história com mais detalhes de realidade, e essa aqui é a história romanceada, né, que mostra bem aí esse, essa, essa, o que o Benício comentou, da relação entre os dois, em determinado momento, a relação não foi boa, um era praticamente absteme, o outro era alcoólatra, e um estava complicando a saúde do outro, é interessante dele, né, é muito bacana. E aí, sobre a aula, basicamente dito, sobre a técnica, sobre tudo, não há como comentar, né, eu acho que tudo foi dito de uma maneira cabal, né, então eu queria que a gente tirasse algumas lições do que o Benício mostrou pra gente, não só o Benício, né, toda essa equipe maravilhosa mostrou pra gente, um, por mais que a gente saiba, a gente nunca deve deixar de procurar ajuda com os amigos, né, então, o, Benício, um dos maiores neurocirurgiões pediátricos do mundo, né, do Brasil, né, foi lá em Ribeirão Preto procurar junto com os amigos auxílio, orientação, foi aprender, teve humildade de aprender. Infelizmente, a gente vê no nosso meio, principalmente, neurocirurgiões, muitas vezes as pessoas são, não tem esse tipo de atitude, né, se acham já, assim, donas da verdade, tudo, então, assim, é uma grande lição, principalmente o pessoal mais novo aí, deve, né, aprender com isso aí, né, outra coisa que o Benício mostrou é que ele come pão de queijo, então, ele é uma pessoa, né, de bom coração, então, isso aí ele já, já está fazendo muito bem, né, outra, a gente tem que trabalhar em equipe, gente, por mais que seja difícil, por mais que as nossas condições de trabalho sejam, por vezes, muito ruins, né, mas sempre trabalhar em equipe, trabalhar em equipe não é só ter o seu auxiliar ou trabalhar com outra pessoa, é tentar aglomerar, ou conglomerar o maior número de pessoas que você conseguir, entre a circulante da sala, entre instrumentadora, enfermeira, pessoal de apoio, pessoal de farmácia, né, às vezes um bom dia, um oi, como que você está, saber o nome da pessoa, né, você vai chamando aquela pessoa para o seu lado, e aquilo vai fazendo com que a cooperação ocorra de uma maneira melhor, ao contrário, se você chega muito autoritário, né, muito exigindo as coisas, você cria inimigos automaticamente, e por vezes isso não é, não é bom, né. O Benício mostrou aí, gente, assim, algumas vezes eu fico, eu pessoalmente fico um pouco chateado, que a gente vê, às vezes, as crianças sendo tratadas por colegas, não na urgência, não quando não tem outra solução, mas, às vezes, sendo tratado patologias neurocirúrgicas em crianças graves, em locais que não tem condição ou que não tem formação para tal, desculpa eu estar falando isso aqui, mas a gente vê isso acontecer. O Benício mostrou que neurocirurgia pediátrica é outra, enfim, é um outro mundo, né, a gente tem que partilhar técnica, tem que partilhar carinho com os pais, tem que partilhar, tem que ter estrutura, então, vamos pensar nisso, quem quiser fazer neurocirurgia pediátrica, hoje a gente tem condição de ajudar muito, né, e pegar essa mensagem aí do Benício. E, por fim, o Benício mostrou para a gente, ele pôs lá a a frase do 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 ator, né, mostrando sobre o sonho. Então, gente, sonho, o sonho vai acontecer, né, o sonho vai acontecer. Nós temos que fazer o sonho acontecer, e é muito mais transpiração que inspiração. Pensa se o Benício, a equipe do Benício tivesse falado, nós vamos operar, e tivesse feito isso do nada, nós temos o sonho e fomos operar. Tinha dado tudo errado, a gente não tinha visto aquelas imagens sensacionais das crianças pulando no pula-pula ou de rainha da pipoca. Mas o sonho que eles construíram foi a partir de pequenos detalhes e grandes detalhes programados, né, feitos progressivamente, sequencialmente, ele chamou em um plano de ação, né, o plano de ação do sonho. O sonho só chegou na frente porque teve muita inspiração, muita organização e muita dedicação para isso, né, e com isso você chega no sonho. Isso vale para todos nós, nos locais que a gente trabalha, né, às vezes a gente reclama, o SUS não tem nada, mas a gente também não procura ter, né, não procura o gestor, não procura economizar para o hospital, para o hospital economizar para a gente, não procura uma série de coisas. Então, nós vamos chegar no nosso sonho, sim, mas a gente tem que pegar essa lição que nos foi dada hoje e entender que o sonho, a gente chegar a ter as criancinhas lá pulando, pula-pula, e rainha da pipoca partiu de muita coisa, muita organização, muito detalhe, muita dedicação, muito fim de semana perdido, muito dinheiro gasto do seu bolso, provavelmente, né, Benício? Muita investimento próprio nisso, né? E aí chega no sonho, gente. Então, vamos ter nossos sonhos, mas o sonho não é só sonhar, o sonho é fazer um plano de ação para que ele dê certo, né? Benício, muito obrigado mais uma vez, assim, sensacional a sua, a sua, né, o seu exemplo aí, a sua lição que você mostrou para a gente, né? E muito obrigado e vamos tomar no seu vinho lá em Mendoza porque você merece. Quero só duas coisas, os fins de semana com as meninas não foram perdidos, acho que foram ganhos, viu, quem dependeu coisa para a Dedéu. E o dinheiro que eu gastei, Luiz, foi nenhum, foi tudo isso, foi doado, o pessoal deu uma comparação fantástica. Aliás, eu gastei dinheiro comprando vinho bom para o Gurdas, porque eu sei que ele é exigente, mas como eu bebi também, está em casa. Está bom. Obrigado. Parabéns, sim, pela maravilhosa aula, parabéns ao doutor José Luiz pelas diferentes colocações. Paranhos, quer fazer alguma colocação? Kélia, você vê dois gigantes da dentifíria pediátrica falar que não tem mais nada para falar e eu vou falar o quê? Tio Benício deu uma aula de postura, eu postei hoje no nosso grupo o vídeo que o Mufarrés mandou para a gente, o pessoal, dessa lida que ele passou nos últimos quatro anos com esse craniópago que ele operou semana passada e a pessoa muito simples, muito discreta, fez exatamente o que a Luiz falou, ele foi procurar todas as pessoas que ele sabia que já tinha operado um craniópago. Só duas pessoas já tinham separado um craniópago que tinha a unificação do seio longitudinal que era o grande problema dessa criança, era um seio longitudinal para dois cérebros, e ele fez exatamente o que o Benício falou, fez exatamente o que a Luiz falou, dividiu essas honrarias todas com todo mundo que ele trouxe, até porque ele precisava de duas equipes distintas para terminar a cirurgia depois que separasse como o Benício contou. E eu acho que eu não gostaria de aprender com a cirurgia pediátrica não, porque eu não tenho esse dom, mas que eu gostaria de aprender com eles, a humanização que eles têm é fantástica. A maneira como eles pensam no paciente e na família é invejável. Isso é uma coisa assim, quem nasceu para ser neurocirurgião geral nunca vai chegar a neurocirurgião pediátrica, não tem jeito. Eu, infelizmente, vou morrer sem poder ter a honra de ter sido um neurocirurgião pediátrico, mais da altura de um Benício e de um José Luiz e de tantos outros que a gente conhece. Hoje, esses dois estão presentes e representam as nossas homenagens, mas assim, a gente conhece uma multidão de neurocirurgiões pediátricas que tem exatamente essa formação espiritual e que falta um pouco para a gente. Eu procuro aprender com eles, procuro minimizar meus erros, mas você tem um Benício na sua vida, você tem um José Luiz na sua vida é coisa de Deus. Eu agradeço a Deus todo dia conhecer esses caras. Parabéns aos dois. Eu me emocionei algumas vezes que o Benício estava falando. Eu já estou velho, já estou chorando até com propaganda de sabonete. Até com propaganda de sabonete e estou emocionando. Mas foi muito bonito tudo que o Benício falou e mais ainda os comentários do José Luiz. Um figuraço. Parabéns e obrigado. Parabéns mais uma vez. acho que a gente leva a seleção para a nossa vida, para tudo, de organização, de planejamento. Tio, as nossas expectativas eram altas e você fez o que eu já imaginava que você ia fazer, que é superar todas elas. Muito obrigada. A gente te ama muito. Muito obrigada mesmo, de todo o coração. Pessoal, muito obrigada por ter ficado conosco. Uma excelente semana. Tem mais esse semestre ainda de Tio Benício. Tem mais de doutor José Luiz nas próximas semanas, então vamos ficar ligados nas programações do Neurotrauma. Uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Um beijo, Tio. Tchau, um beijo. Tchau, Téria. Obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.